A gente já sabia que esse era um jogo difícil, pela união do Sebastiani. A gente já vê o time do Sebastiani há muito tempo unido, muito tempo junto. Fizeram a melhor campanha do campeonato, uma excelente campanha. Venceu todos os jogos, 100% de aproveitamento. Nós do Bem Amigos, a gente sabia da nossa qualidade, sabia do nosso potencial, mas final é final, detalhe, quem errasse menos ia ser o campeão. Por mais que a nossa equipe tivesse jogadores experientes, nós tivemos ali, aos últimos minutos, tendo que colocar jogadores que a gente trouxe no campeonato, o moleque Ada Nova, e graças a Deus, com o espírito de campeão, eu até postei, coloquei algumas coisas, a gente conversou muito a respeito disso, que a gente cresceu durante o campeonato. O time que a gente jogou a final não tinha nada a ver com aquela expectativa que a gente montou o time. O Gels falou muito bem lá na vestiária, a equipe foi se construindo durante a competição. Agora há pouco eu estava lá na Dega, e o pessoal do Sebastiani, o Dota, o Johnny, são muitos amigos meus, muitos parceiros meus. E até um comentário do Raul, que eles comentaram, falou que vocês surpreenderam com a entrada do Luqueta. Mas pegou até nós de surpresa, a gente não esperava começar com ele. Mas o Gels, na hora ali, a gente conversou, ele falou que não vai jogar. E nunca, não sei né, eu acho que ele nunca jogou uma final, provavelmente do Copa do Serquilo nunca. E, graças a Deus, foi uma surpresa nossa ali, que eu acho que durante o campeonato ele aprendeu a lidar com essa situação, né? Saber com quem estava jogando do lado, com a confiança que o pessoal deu para ele, o Gels principalmente deu para ele. Ele conseguiu ali fazer um bom jogo, né? O restante do grupo já é um pessoal experiente. E foi algo assim que, naturalmente, durante a competição a gente foi construindo. A gente brigou muito, a gente discutiu muito, a gente perdeu o jogo, ganhou os jogos, e mesmo ganhando a gente conversava muito, né? Eu acho que uma equipe campeã como foi a nossa, precisa disso. O nosso banco ali, sem comentários, né? Você pode ver nos gols ali, o pessoal invade mesmo para comemorar. Então, tudo isso faz parte, né, de uma equipe campeã. E, graças a Deus, aí na final, contra uma fortíssima equipe, que inclusive a gente perdeu para eles. É isso que eu ia comentar, na primeira fase vocês perderam de 2 a 1 para o Sebastiano. E o bem amigo do Sebastiano, a gente tem uma briga muito saudável, né? Salão a gente já ganhou, já perdeu várias vezes para eles. No campo, a mesma coisa. Então, sempre quando a gente se encontra, é sempre jogos bem disputados dentro do campo, graças a Deus. Mas fora, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, e tenho certeza que foi uma final assim que todo mundo gostou de assistir. Ah, foi um jogaço de bola, né? Já era esperado, né? Uma grande final. Duas equipes que fizeram uma campanha maravilhosa e chegaram com mérito para fazer a grande final da Série Ouro. A equipe do Bem Amigos acabou entrando muito motivada, né? E os dois gols que aconteceram, menos de 10 minutos, realmente desequilibrou a equipe do parceria União Sebastiano. Mas eles depois conseguiram entrar no jogo, quando diminuíram o placar, e aí foi páreo duro para o Bem Amigos. Embora o Bem Amigos teve a tranquilidade, fez os gols na hora certa, poderia sair com um placar até de 3 a 0, ainda 3 a 1 no primeiro tempo, mas a equipe com 2 a 0 na frente teve tranquilidade para administrar bem a partida. No segundo tempo, a equipe do parceria União Sebastiano veio com algumas modificações, o técnico Raul tentou ali fazer uma mexida, mas, ao meu ver, as alterações não surtiram efeitos, e com isso a equipe do Bem Amigos continuou aí, durante todo o segundo tempo, realmente mandando a partida. acabou fazendo o terceiro gol e depois, no finalzinho, o Robson teve a felicidade de diminuir o placar 3 a 0 a 2, mas a equipe do Bem Amigos foi uma equipe muito disciplinada em campo, e aí com destaque para o Luqueta. Eu vi esse menino começar ali a parte de treinamento no Ninho da Coruja, foi evoluindo. A mesma coisa com o Odelli, lateral do União Sebastiano, e um ótimo lateral também. Então, duas revelações para mim na Série Ouro, o Luqueta e o Odelli mereceram chegar à final, e os dois tiveram destaque aí. E vale lembrar que teve outros garotos também, como o Felipe já frisou, na equipe do Bem Amigos, o Guilherme e outros. Eu achei também um jogo perfeito do Henrico. Enfim, todo o elenco foi um mapinha, sem dúvida alguma, extraordinário jogador. Enfim, toda a equipe fez a diferença. Então, a equipe do Bem Amigos realmente montou um plantel para ser campeão. Título merecido pelo jogo de domingo. O Bem Amigos jogou melhor que o Sebastiano. Mas o Sebastiano merecia também uma sorte melhor pelo tempo que tem já na luta aí. Então, o domingo foi merecido, porque o jogo é cada um. O destaque do Bem Amigos não é a primeira vez que o Felipe faz isso, que o time faz isso, é trazer a molecadinha nova. Dificilmente essa molecadinha nova tem chance em outros clubes aí, não teria chance de jogar a Série Ouro. Mas, há uns três anos atrás, acho que fez isso com... Em 2019, eu lembro que fez bastante. Mas esse ano o merda é do Gelson. O Gelson que é o técnico, tá? Então, esse ano aqui, o Gelson lá trouxe a molecadinha. O Luqueta, para mim, foi um dos melhores em campo, juntamente com o lateral de você lá, que é brincadeira o Robinho, né? Robinho é brincadeira. Tanto que quando o Gelson tirou ele da lateral, o jogador foi lá no banco, ficou olhando as reações, né? Chamou a atenção porque tirou o Gelson da lateral. Ô, Robinho. Porque tirou o Robinho da lateral. Rodrigo, Rodrigo. Porque tirou o Robinho da lateral, e na lateral ele tá jogando muito bem. Porque ele é um excelente jogador. É um... E é jogador cara, hein? Já levei ele de servir pra Sorocaba. Ó! Mas ali tava tudo em família, né? Até hoje o Gelson chora. Mas é um excelente jogador ele. E também tem um menino que jogou pra vocês com o seu nome dele também. Acho que na lateral um rapazinho novo também. Muito bom jogador. E o que eu falei no começo... Será que não é o Magno? O primeiro volante? Não. Ele jogou mais na lateral, meio alemãozinho, cabelo curtinho. É o Henrico, né? Muito bom menino. Um menino novo e... Ó, o Henrico já pegou seleção. E outra coisa... Seleção brasileira. Outra coisa que eu vou falar aqui de novo. Time que tem mapinha, filho. Ah! Pronto! Ele vai ficar todo cheio. Agora ao vivo, né? Os dois frente a frente. Eu falei lá no início. E o Juizão... Depois tem umas críticas aqui no comentário. É. O Juizão com menos de 10 minutos de jogo, ele deu amarelo no mapinha. Porque ele já sabe que o cara que vai dar trabalho pra ele no campo, quem é? É um chato do mapinha, vai dar trabalho. Então, o Juizão foi lá, já amarelou. E o banco sabe. Nós tivemos no outro... Não sei qual foi a equipe, no mesmo dia, que o jogador tirou o amarelo. Chegou no intervalo, tiraram o jogador pra ele não voltar pendurado. Mas o banco do meu amigo sabe que o mapinha ia segurar ali pra ele não ser expulso. Mas foi ou não foi mapinha. Com 10 minutinhos, o mapinha tomou o cartão amarelo. E é isso. Mas foi um belo de jogo. Pelo jogo, o meu amigo mereceu o título. Pela toda a história do futebol de Serquilho, eu acho que o União Sebastiani merecia o título. E os meninos... Tá louco. O Paulo é fã do mapinha, mas torce pro União Sebastiani, no fundo. Não, porque o Sebastiani também tem um time bem montado, bem organizado. Eu falo sempre do João Paulo, que eu acho que é um excelente volante. Ele é um menino calmo demais. O Matheus é artilheiro. O Raul é chato pra caramba. O Matheus não é aquele atacante lá, Olho Verde? É, mas é o Matheus. É, não é? Olho Verde? Por que Olho Verde? É, Olho Verde, gente feia, não adianta nada. Não, e o Raul é chato pra caramba, mas o time é bom. E merece. Eles vão chegar no título ainda. Continuando dessa mesma forma, em breve vão chegar uma Copa Serquilho. O ano que vem, sei lá como é que vai ser, vai ser Varziano. Só que é o seguinte, ó. Pare de trazer esse cara de Laranjal. Vem de mapinha. Leva uma mapinha pro time. Você tem algum jogador específico de Laranjal que você tá querendo falar? Não. Vou usar nela. Imaginei que fosse ele. Mas é bom o jogador também. A gente voa pra caramba, mas... Viu? Vem atrás do mapinha. Faz uma oferta boa. Aqui ele vai. Vem atrás do mapinha, uma obra. Vem atrás do outro. Vem atrás do mapinha. Tá louco? Ó, mapinha e João Paulo, esquece. Vocês ganham tudo ano que vem. Esquece.